do ponto, o Davi, ele vai só crescendo com tudo isso que aconteceu, aliás, é muito complicada a situação dos camarotes e dos pipocas que estão ali jogando contra o Davi, porque já não tem mais o que fazer, botaram o paredão, eles já botaram, o cara não sai, partiram para o enfrentamento de ideias, realmente ele não perde a linha, não se desestabiliza e não dá armas para o adversário, encostar em alguém ele não vai, como tentou a lei de Ellen ontem, uma aproximação clara, nítida para o Davi fazer um assim, alguma coisa assim e ser considerado como agressão, foi nítido que ela tentou isso e não é legal também, quando você tenta cavar a expulsão de alguém que não seja pelo voto, não é legal, não é bem-vindo, não é aceito pelo público aqui fora, porque quem tem o direito de eliminar as pessoas são o público, são as pessoas que consomem o programa, são as pessoas que fazem o negócio girar, é a tia do sofá, é o cara que comenta, é a pessoa que vota, são as pessoas que estão realmente envolvidas no reality, então qualquer tipo de tentativa de eliminação que não seja pelo voto popular, é antiético, é desrespeitoso e é imoral, por isso que eu classifiquei a atitude do Davi, ah, mas não foi o Davi que expulsou, quem expulsa é a produção, quem avalia é a produção, o Davi fez o favor de ir lá ao confessionário, isso para mim é jogar sujo, isso para mim é ser rasteiro, mas as pessoas estão com o Davi, e contra fatos não há argumentos, você não pode ignorar a força que o Davi tem, você não pode ignorar a força da torcida do Davi, eu falo isso porque ontem eu desci além aqui no Davi e xingaram minha mãe, xingaram meu pai, na rede social teve gente que falou, vou te excluir, não estou te seguindo mais, tudo bem, é um direito, cada um segue quem quiser e está tudo certo e serão super bem-vindos, aqueles que estiverem aqui e não quiserem me seguir, está tudo certo, o importante é a gente manter o respeito, cada um poder dar a sua opinião, eu leio as opiniões de vocês, mas a torcida do Davi é algo que eu nunca vi na história dos realities, eu nunca vi isso daí, uma torcida que não liga para as atitudes que ele possa cometer lá dentro, não importa, o que ele fizer daqui para frente não tem mais peso, por isso que o Davi para mim já é o campeão, ah, mas ele pode errar, não tem problema, as pessoas não estão preocupadas com o erro do Davi, essa que é a bem da verdade, eu nunca vi uma torcida tão engajada, uma torcida que luta pelo cara até o final, como o Marcelo Avestruz, o nosso produtor Marcelo Avestruz, é Deus no céu e Davi na terra, a Cíntia Lima que faz a live, nossa colega aqui, é Deus no céu, Davi na terra, não importa o que ele faça mais, então realmente é uma torcida que tem que se tirar o chapéu, eu não concordo com as atitudes do Davi assim, em nada, mas dizer que a torcida do Davi não está aí com força, com garra para fazê-lo campeão, de fato ele foi perseguido, de fato ele tem o enredo que o Brasil ama e é fato também, pelo menos para mim, que ele cometeu deslizes que se fossem ser colocados na conta de outro participante, essa pessoa já estaria aí certamente cancelada ou estaria eliminada ou estaria realmente queimada na boca dos brasileiros, né, o Davi ele tem algo que é de se impressionar, ele tem, eu não diria carisma, ele não é um cara carismático, né, carisma é para poucos, né, você ter carisma é uma coisa que é muito difícil, aliás carisma não é coach que ensina, carisma você não compra, carisma você não tem como ensinar, ou você tem ou você não tem, eu não acho o Davi carismático, ele é sim persuasivo, ele é sim manipulador, ele é um cara que realmente as pessoas compram o barulho dele e ele tem uma qualidade que é inegável, é inquestionável, ele tem personalidade, ele não baixa a cabeça para ninguém, né, e pessoas que têm personalidade tendem, tendem, não é uma regra, pessoas que têm personalidade tendem a dar certo na vida, né, as pessoas que têm personalidade, as pessoas que não baixam a cabeça, né, para poderosos, para ricos, né, podem até quebrar as pernas, podem até em um determinado momento da vida apanhar, porque quando você mexe com gente poderosa, a tendência é você se lascar na vida, né, mas pessoas com personalidade, elas tendem a dar volta por cima, é impressionante, é só vocês analisarem pessoas que têm personalidade de verdade, né, ter personalidade não é ser ignorante, não é ser brucutu, não é ser mal educado, né, é ter personalidade, é bancar aquilo que você fala e ir até o final com as suas ideias, independente, né, das pedras que vão aparecer no seu caminho, e o Davi tem isso, o Davi é um cara de personalidade, o Davi é um cara que não afina e nunca afinou desde a primeira semana para camarote nenhum, isso é de se tirar o chapéu, diferentemente da Lady Ellen, do Buda, do Luigi... Obrigado.